Olá, Série de Luz! Tudo bem com vocês? Aqui é o Renan Teixeira, eu sou de Montes Claros, Minas Gerais, sou analista de sistemas, empresário e empreendedor digital. Bom, estou aqui hoje para contar um pouco da minha história e falar como o IBC pode ajudar a transformar a minha vida. Bem, antes de me tornar coach, eu estava passando por sérias dificuldades financeiras, eu tinha acabado de abrir a minha empresa, o meu filho tinha acabado de nascer e o meu orçamento realmente estava curto. E eu comecei a buscar coisas que pudessem me trazer sucesso, que pudessem mudar a minha vida. E eu me lembrei de uma palestra que eu fui feita por um coach e eu comecei a desejar aquilo para mim. Eu comecei a desejar aquela sensação de poder ter sucesso, de poder alcançar os resultados financeiros que eu queria, de poder trabalhar com o que eu gostasse e de, principalmente, poder ajudar outras pessoas. E, nesse momento, eu comecei a desejar aquilo muito forte para a minha vida. E aí eu comecei a fazer pesquisas na internet, foi quando eu encontrei o IBC. E comecei a ler os artigos do site, comecei a ler sobre o curso e me interessei muito. Naquele mesmo momento, eu solicitei um atendimento e comecei a me planejar naquele mesmo instante. Eu fiquei seis meses me preparando para aquele dia, para o momento da formação. E eu me lembro perfeitamente que, no primeiro dia da formação, eu, logo que acordei pela manhã, eu chorei bastante porque foi um momento de realização, onde eu estava realizando o meu sonho e partindo em busca da minha conquista, por me tornar um coach e transformar a minha vida. Eu conheci pessoas incríveis, a formação foi incrível, o conteúdo foi incrível também. E isso pôde fazer com que eu alcançasse diversos resultados positivos. Eu conheci várias pessoas que me proporcionaram oportunidades de negócio, me proporcionaram amizades. Eu comecei a dar palestras em faculdades, palestras em escolas e pude começar a ajudar outras pessoas. A minha empresa também começou a decolar. E eu comecei a fazer projetos que mudaram a minha realidade financeira. Além disso, eu estava muito mais feliz com o meu trabalho. E eu comecei a fazer sessões de coach com amigos e com pessoas mais próximas e vi o quanto que eles estavam me fazendo bem. Porque eu estava, além de me profissionalizando como coach, eu estava podendo ajudar outras pessoas. Bom, então eu só tenho a agradecer ao IBC por ter realmente transformado a minha vida. Hoje eu me sinto muito mais feliz, eu me sinto muito bem, os meus negócios estão indo bem. E, principalmente, a minha família está feliz. Então, obrigado ao IBC, colegas de formação, professores, todos vocês que contribuíram para que a minha vida pudesse mudar e que eu pudesse continuar a minha jornada em busca do meu sucesso e também poder ajudar outras pessoas. Forte abraço! Forte abraço! Obrigado.